Muita aventura, personagens inesquecíveis e deliciosas canções estão à sua espera neste fabuloso clássico de Walt Disney. Peter Pan, a história de um menino que não quer crescer e que tem como companheira a inseparável fada sininho. E as histórias? Ele e mais três crianças terão de cruzar a Terra do Nunca e enfrentar o terrível Capitão Gancho. Maldito Peter Pan! Já vai morrer! Agora! Deixe sua imaginação voar com Peter Pan. Um filme que é um verdadeiro sonho, para você ter para sempre e ver quando quiser. A Boa da 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 Boa da